Nem mesmo a chuva atrapalhou a pedalada dos defensores públicos Na passeada, os participantes percorreram a Avenida Beira Mar Segundo o coordenador do passeio, uma forma pacífica de chamar a atenção do poder público e da população para as reivindicações da categoria, onde a principal é a evasão dos defensores A questão da reestruturação da carreira, que evitaria a evasão dos cargos Tem também a questão da melhoria na estrutura, nas condições de trabalho do defensor público e a questão da adequação constitucional Dos 184 municípios cearenses, apenas 48 contam com defensores Este número representa 74% de municípios carentes de acesso gratuito à justiça Os defensores carregavam bandeirinhas para representar esses municípios Este número de 74% dos municípios do estado do Ceará Ele apenas atesta que o governo do estado é negligente com a defensoria pública Antes de iniciar a pedalada, os participantes se concentraram no aterro da Praia de Iracema Para receber a blusa do evento, era necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis Unindo assim manifestação e ação social Isso a gente une sempre de formas criativas, né? Para poder ajudar e também solicitar atenção para os nossos pleitos Familiares e amigos de defensores, além da população em geral Foram convidados para participar da pedalada E gostaria que todo mundo prestigiasse essa classe que defende Eu sou funcionária pública e também trabalho para o público pobre E acho que eles merecem muito Apoiar esse movimento é, sobretudo, apoiar a causa da população cearense Que depende em 80% dos defensores para reivindicar os atendimentos e as suas demandas Apoiar esse movimento é, sobretudo, apoiar a causa da população